Olá a todos do canal Projeto Animal. Elefantes africano vem beber água em uma lagoa pequena. A manada de elefantes está com muita sede. E vem beber uma água refrescante em um dia abafado e quente. Para os elefante africano que vem beber água em uma lagoa pequeno. Quando os elefantes acabam de beber a sua água, o elefante se sente renovado. E pode voltar a comer a sua vegetação.